Jesus proferiu as seguintes palavras no versículo 6 do livro de João, afirmando, Deus sou o caminho, a verdade e a vida, ou ninguém vem ao Pai senão por mim. Aproximar-se do Pai implica em obter seu favor e acesso ao seu trono por meio da oração, o que, por sua vez, nos concede acesso à vida eterna. Entretanto, essas bênçãos só podem ser alcançadas por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso implica em um processo de arrependimento dos pecados, na aceitação de Jesus como o Filho vivo de Deus e nosso Salvador pessoal, bem como na fé na sua morte e ressurreição. Através desses passos, é possível viver em vitória sobre o pecado e as trevas do inimigo. Em Mateus 22 horas e 37 minutos, Jesus também ensinou que devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma e mente, destacando que esse é o maior mandamento. O segundo, igualmente importante, é amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, proponha uma oração hoje para reacender a sua fé, despertando um profundo desejo pelas coisas de Deus. Compreender que apenas por meio de Jesus é possível acessar o Pai, encontrar o caminho da verdade e obter a vida eterna. Se porventura você já tenha duvidado, mesmo que brevemente, ore para que compreenda que tenha um amigo em Jesus e um Salvador nele. Querido Senhor, a Tua Palavra nos assegura que não devemos temer, pois estás conosco. Agradeço pela promessa reconfortante de que, quando assolados pelas dúvidas e pelo medo, Tua Palavra nos lembra de que estás ao nosso lado e que não devemos temer, pois estás no controle. É com gratidão que reconhecemos a Tua presença tranquilizadora e orientadora em nossas vidas. Inclinamo-nos diante de Ti hoje, colocando nosso coração em Tuas mãos e suplicando a Tua presença para caminhar conosco. Tuas Escrituras nos asseguram, em Isaías 41, que nos fortalecerás, nos ajudarás e nos sustentarás com Tua mão direita justa. Hoje, buscamos uma dose dupla de fé para nos sustentar nas jornadas da vida. Reconhecemos-Te, Senhor Jesus, como nosso Salvador pessoal e compreendemos que és o caminho, a verdade e a vida. Acreditamos que morreste pelos nossos pecados e ressuscitaste. Em nossa crença, encontramos a oportunidade de viver em vitória, triunfando sobre o pecado e as trevas. Pai Celestial, pedimos que fortaleças nossa fé hoje. Como está escrito em Mateus 17 horas e 20 minutos, mesmo que nossa fé seja pequena como um grão de mostarda, sabemos que, através do Teu poder, ela pode crescer e mover montanhas. Hoje, enfrentamos montanhas em nossas vidas, desafios de diferentes tamanhos e formas. Desejamos exercitar nossa fé, permitindo que essa semente de mostarda cresça sob Tua orientação e força. Quando as dúvidas nos assaltarem, pedimos que nos acalmes com Tua presença e Tua preciosa palavra. Fortalece nossa fé para que possamos enxergar além dos problemas e identificar as oportunidades que Tu colocaste diante de nós. Conceda-nos a fé que confie em Ti, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Lembramos-nos do exemplo de Jó, que, mesmo quando perdeu tudo, declarou que continuaria a confiar em Ti. Desejamos cultivar essa mesma fé em nossas vidas, uma fé que compreende que, mesmo nas dificuldades, Tu estás no controle e Teu amor por nós é grande. Senhor, somos lembrados em 1 João 4 horas e 4 minutos de que Tu, que está em nós, é maior do que o mundo. Aceitamos essa verdade em nossas vidas e declaramos que és maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Peço que nos concedas força na fé e nos capacites a enfrentar nossas batalhas diárias com destemor. Que possamos viver pela fé e não pela vista, confiando em Ti em todos os momentos. Obrigado por ouvir esta oração em nome de Jesus. Amém. Com frequência, as pessoas questionam o que Jesus faria. No entanto, a pergunta mais pertinente é o que Jesus fez. Se observarmos a vida do nosso Senhor e Salvador, descobriremos que ele dedicava muito tempo à oração. Jesus orava de maneira consistente e disciplinada, seja de manhã cedo, tarde da noite ou até mesmo durante toda a noite. Lucas 5 horas e 16 minutos confirma que ele frequentemente se retirava para lugares desertos e buscava oração. Portanto, a pergunta relevante para nós como crentes é se estamos seguindo o exemplo deixado por Jesus Cristo. Estamos dispostos a nos afastar das ocupações da vida para dedicar tempo à oração? Estamos dispostos a desligar as distrações do mundo para priorizar a oração? Estamos seguindo o exemplo de Jesus, que orava com frequência e consistência? Se a resposta for negativa, então é encorajador começar hoje a fazer mudanças em nossa vida de oração. Devemos buscar o rosto do Senhor, buscando sua orientação, sabedoria e colocando-o em primeiro lugar todos os dias. Senhor Jesus, curvamos nossos corações diante de Ti neste dia. Nossa fé foi fortalecida, e estamos maravilhados com Teu poder. Pedimos que Tu nos limpes de nossos pecados enquanto Te vemos como nosso refúgio e força. Desejamos Te ter como uma ajuda constante em nossas vidas, assim como diz o Salmo 16 horas e 8 minutos, que declara que Tu estás à nossa direita, e não seremos abalados. Que possamos sempre colocar-Te em primeiro lugar em tudo o que fazemos, Senhor, e permitir que o Espírito Santo nos conduza a fazê-lo. Que nossa vida de oração seja caracterizada por frequência, consistência, ousadia, fé e sinceridade. Sabemos que é através da oração que podemos alcançar vitória espiritual e desenvolver um relacionamento profundo e significativo contigo. Neste momento, confiamos em Ti para iluminar as áreas de nossas vidas que estão em escuridão. Não confiamos em nossa própria compreensão, mas sim em Ti, pois sabemos que tens todas as respostas. Tu és o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Provedor, Jeová Gire, nosso Libertador e nossa grande esperança em momentos de desespero. Pedimos que nos concedas dons espirituais que nos permitam fazer Tua obra e abençoar as vidas de outros. Que esses dons sejam usados para demonstrar amor, alegria, paz, bondade, mansidão, fé e autocontrole. Em momentos de fraqueza, confiamos no Espírito Santo para interceder por nós, conforme está escrito em Romanos 8 horas e 26 minutos. Quando encontramos dificuldade em orar ou não sabemos o que orar, convidamos o Espírito Santo a alinhar nossos pensamentos com a vontade de Deus enquanto Ele intercede por nós. O profeta Isaías destacou o incrível poder e a onisciência do Deus Todo-Poderoso no capítulo 40, versículo 12. A Bíblia questiona quem mediu as águas na palma da mão, ou com o sopro de sua mão marcou os céus. Quem segurou o pó da terra em uma cesta ou caminhou pelas montanhas com uma balança? Quem pode sondar o Espírito do Senhor ou instruir o Senhor como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para obter esclarecimento? Quem lhe ensinou o caminho certo? Quem lhe deu conhecimento ou mostrou o caminho da compreensão? O versículo 18 continua, questionando com quem Deus deveria ser comparado e qual imagem seria adequada para representá-lo. Devemos reconhecer que Deus é verdadeiramente Todo-Poderoso e onisciente, regulando todas as coisas. Toda a criação, incluindo a humanidade, está sob seu domínio. Ele mediu as águas, os céus e até o pó da terra. O versículo 14 enfatiza que ninguém precisou instruí-lo, pois ele é onisciente e sempre faz o que é certo como o Criador. Deus é soberano e não depende do conhecimento humano para tomar decisões. Portanto, devemos reverenciá-lo, adorá-lo e respeitar sua palavra. Devemos buscar seguir seu exemplo e reconhecer sua grandeza. Em oração, agradecemos a Deus por sua bondade, amor e misericórdia. Reconhecemos sua soberania e onisciência. Pedimos perdão por nossos pecados e buscamos sua orientação e força. Confiamos em sua promessa de paz e buscamos sua paz para nossas vidas, lares e relacionamentos. Oramos para que seu poder e presença nos acompanhem durante toda a semana, guiando-nos e dando-nos a paz que excede todo entendimento. Agradecemos por sua paz, que nos restaura e nos completa. Oramos para ser pacificadores e viver em harmonia com os outros, refletindo o amor de Deus em nossas palavras e ações. Finalmente, buscamos estar em paz com Deus, alinhando-nos com sua vontade e deixando de lado qualquer coisa que possa nos separar dele. Oramos para estar em perfeita paz com Deus e confiamos que sua paz nos seguirá em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.